Aleluia, Aleluia Himbaus Goyesu, Aleluia Ama Maracristo, Aleluia Aleluia, Aleluia Shima Yesu Ama Maracristo Aleluia, Aleluia Tura guhi chuba Hiro Yesu Aleluia Tura mama zakurima na yachu Tura mama zakurima ni komeye Tura mama zakurima ni da sanzge Aleluia, Aleluia Aleluia Tura mama zakurima ni turinda Tura mama zakurima ni dutabara Tura mama zakurima ni tukitaho Aleluia, Aleluia Isi narjawniri himba azkwe Aleluia, Aleluia Isi narjawniri shirgwe he shuru Uitkwandi ho Urimani komeye Urimani tabara Urimani hagararananatukeduga tzinda Tukaneshu nganzi Isi narjawniri mga amiturishize he shuru Aleluia Tura mama ma zakurima ni kwawe Tura mama mazimbaragazawi Tura mama mazichu wa hirochawi Tura mama zakurima na nyamana Tura mama zakurima ni da sanzge Tura mama zakurima ni sumba bjose Oh, Aleluia Oh, Aleluia Oh, Aleluia Oh, Aleluia Tura mama zakurima ni ture njera Tura mama zakurima ni dutabara Oh, Aleluia Oh, Aleluia Oh, Aleluia Aleluia Nga mitu guha ichu wa hiro Oh, Aleluia Nga mitu rakuramia Nga mitu rakua mamaza Oh, Aleluia Isi narjawniri shirgwe he shuru Oh, Aleluia Tura mama zakurima na kwawe Tura mama mazimbaragazawi Tura mama mazichu wa hirochawi Ihi mbas kwa kristo Oh, Aleluia Ihi mbas kuwera wa isiraheri Oh, Aleluia Ihi mbas kwa bjiri njero vizima Oh, Aleluia Uri mana yachu Ura gachizakachu Uri mbaragazachu Ura maoro yachu Oh, Aleluia Tugu ha ichu wa hiro Oh, Aleluia Tura mama maza Ineza yawe Tura mama maza kurima ni dutabara Tura mama maza kurima ni tukitaho Tura mama maza kurima na nyamana Oh, Aleluia Tura gu singi za Oh, Aleluia Tura fuga gukome ra kwawe Tura fuga mbaraka za wenyishin Oh, Aleluia Ihi mbas kwa mga mi Singi zkwa nyakubahwa Oh, Aleluia Urumunye mbaraka Urimani kome ye Urimani da sanske Urimana inya mbaraka nyishi Oh, Aleluia Tugu ha ichu wa hiro Oh, Aleluia Tugu ha ichu wa hiro Oh, Aleluia Tura mama sa gukome ra kwawe Tura mama zimbaraka sawe Tura mama zichu wa hiro chawe Oh, Aleluia Tura fuga gukome ye Tura fuga gukamba ye Oh, Aleluia Tura fuga gukome ra kwa ni mbaraka sawe Oh, Aleluia Tura fuga gukome ra kwawe Oh, Aleluia Tura fuga chua hiro chawe chinshi Oh, Aleluia Tura fuga kurimana Oh, Aleluia Idu tabara Idu chiza Iture njera Oh, Aleluia Tura fuga kurimana Idu suwiza mbaraka Oh, Aleluia Tuta gufite tkwa tsinwa Ari ko yeswe kukotu gufite Oh, Aleluia Tura banyem baraka Kukotu gufite Tura kome ye Kukotu gufite Oh, Aleluia Tura nesha Kukotu gufite Yo, Aleluia Tura fuga mbaraka sawe ni chua hiro chawe Ishi nare Ishi nare jani rihim bazo kwa yesu Ishi nare jani rihim bazo kwa yesu Haleluia Aleluia 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 Amen Amém. 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 Jesus Cristo we Nazarete Na mamãe Zabria Minongu tatu narim Unongu wakane Uitekawe Urijitare chanje Sinzanyeganyezgwa Oh hallelujah Uitekawe Urijitare chanje Nabunga anza zane Rugowa Uitekawe Urijitare chanje Oh hallelujah Nabunga satana zan Shichira Uitekawe Oh hallelujah Uri mana yanche Ura gachi zakaanche Uribjirinjiro bchanje Nabunga anza zane Nabunga anza zane Urijitare chanje Oh hallelujah Oh hallelujah Nguha yichi wahiro Uitekawe Urijitare chanje Oh hallelujah Nabunga anza zan Basha Nabunga anza zanshichira Inambara Ninduru bja satan Nagomisange Ngo Nabjama Maza kuwite Kimana yany Arigi Homechi Nhinjira Nama Maza kuwite Kimana yany Urijitare chanje Nijihomet Nhinjira Oh hallelujah Imiyaga, imiraba, inambara, bjiisi, oh hallelujah Na govisa ambasha, oiteka ni jitarechanje, oiteka ni jomechi nyingira, oh hallelujah Na govisa ambasha, oiteka ni jomechi nyingira, oh hallelujah Ni woweji tarechanje, ni woweji wamechi nyingira, oh hallelujah Nuko kubgi sinarijawem ngame, unyobare, oh hallelujah Kubgi sinarijawem, umichene cheso jisha, oh hallelujah Hano tri maturabki ni manango kubgi sinarijimana, imana unjiri itangichene cheso jisha Igu kore kumasi kuyobare, hisuri witechelesop jawa, ichene cheso jisha, oh hallelujah Uitekawe, na mamasa kuri jitarechanje, kane kuri jomechanje, chini nyingira Alko nyingira, kubgi sinarijawem ngame, kubgi sinarijawem chira Unyobare, unhi sinarijawem, yesu kristo, kubgi sinarijawem, sumanimasina, umichene cheso jisha, oh hallelujah Kubgi sinarijawem, da sansge, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah Uyobare, umichene cheso jisha, undinde guhuza gurika, undinde kuyoba gurika, undinde guzaya gurika, undinde guzaya gurika, undinde gufatukanum nganzi, oh hallelujah Olawote, umichene cheso jisha, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia O Nisina Archa Yesu Cristo O Muenye Mbaraka Ima Nikomeye Yovar Inham Gessange Yovar Muthima Wans Mice Reche Zojishamna Oh Aleluia Moribibihemna Simu Zagurike Moribihihesuwe Simu Zagurike Oh Aleluia Moribibihemna Simu Zagurike Nisina Archa Yesu Christo O Aleluia Mice Reche Zojishamna O Aleluia 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 O hallelujah O ite kimana nyinga bom O mitere cheso jishá O hallelujah Kukki sinarjáwe U nyobare Kukki sinarjáwe U njinindáma Kukki sinarjáwe Umhakuruce Umhakarike kumusasumu jishá Kukki sinarjáwe jera O hallelujah I sinarjá niri himbaaske krisito U rimana nyinga mana U rimani komeye U rimani dasaanske O hallelujah Kukki sinarjáwe jera O hallelujah U nyobare Shumucho wawé U nyobare shumukawawé O hallelujah O hallelujah 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 O hallelujah O hallelujah O hallelujah O hallelujah O hallelujah Imanachu komezi bimunuhandere guachu Igu fatu kuboko Iku jidi nama Iku yobare Ducindu mnganzi O hallelujah Iku zimu bamenye kotu tajendat kwe nyine Iku zimu bamenye kui maneri muruhandere guachu Kwaru mu yobare Kwaru mu yobo zi yobare inham ghe za chu Uitekanu we mu yobo zi yobare inham ghe za chu O hallelujah Amém, 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 amém. 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 Oh, aleluia, aleluia. O 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 aleluia. O aleluia. O aleluia, aleluia. O aleluia. O aleluia. O aleluia. O aleluia. O aleluia. O aleluia. Amém. 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 Zinarja Yesu Christo we Nazarete Fata kumutu kue wawe Oh hallelujah Tumena gurumuka waksita Zinarja Yesu Christo we Nazarete Mufashe kumutu kue waanje Na hamakaru muriro wima O umuriro wima nunyusure Hamakaru muriro wima Mufashe kumutu kue wawe Oh hallelujah Mufashe kumutu kue waanje Oh hallelujah Nda hamakara umuriro wukawera Umuriro wima nunyusure Umuriro wima nunyusure Nda hamakaru umuriro wima nunyusure Unyusure kufamubukongu kante Kujera mugoro kibire nje pichante Ahoni hajere umuriro wima Nda hamakara umuriro wima Mufashe kumutu kue waanje Oh hallelujah Oh hallelujah Oh hallelujah Oh hallelujah Nda hamakaru mudo wima Anafashu kumutu kue waanje Nona ha Nona ha Nona ha Nona ha Mena ha Uri chuka Chivi chaksida Chari chan hui chilie Chimena gure mweneda Uti na Mena ha Uri chuka Chiku zimo Jiteza Chari chan hui chilie Nachi Mena ha Mena ha Mena ha Zima Mena ha Mena ha Não, 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 não. Amém. E se você quiser combater o trabalho Deseja o trabalho E se você gostar de se fazer Porque você quer fazer Eu quero dizer um barata Eu acho que você está fora Eu acho que você está fora Eu acho que você está fora Eu queria dizer Eu quero dizer que o meu pai Não é a uma pessoa Eu digo que o meu pai Amém. 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 O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?